Olá, eu sou a Catarina, venho de Vila Nova de Gaia e estou na rubrica O que dizem os teus olhos. Hoje entrevistamos a nossa professora Catarina Braca. Olá! Olá! Estás boa? Sim, e tu? Estás pronta? Sim! Não, não. Estás confiante? Sim. Começas o teu percurso um bocadinho tarde, aos olhos dos outros, não é? Disseram-te que iria ser difícil de chegares até onde chegaste, não é? Certo. Não iria ser impossível, mas difícil. Com 15 anos tu ouvires isso, como é que tu encaraste isso? Foi um estímulo para ti? Eu, no caso, como eu tinha começado naquela altura, não tinha muito bem noção das coisas, do que me esperava, do que teria que trabalhar, etc. Ou seja, eu praticava o desporto escolar, se se pode assim chamar, na escola, na escola preparatória, e era uma coisa muito relaxada, não é? Aquelas coreografiazinhas da moda, na altura não havia TikTok, mas era algo do género. Então, era tudo muito relaxado. E, como eu gostava muito, decidi procurar algo relacionado com a dança. Descobri o Ginosian e decidi inscrever-me lá. Fiz o casting e tal, porque aquilo tínhamos que ser aprovados, aprovados. E passei no casting, mas logo na altura das audições, metade, metade não, mais metade, acho que foram poucos os que não saíram de lá a chorar. No meio da aula, a professora era tão exigente, pessoas que, como eu, nunca tinham dançado na vida, nunca tinham tido contato com balé ou qualquer coisa do género. Na altura dela testar a flexibilidade, ela foi tão ao extremo que toda a gente chorava na sala e a professora, sendo uma impiedade, era uma russa e ela estava ali para aquilo. E era já daí para percebermos bem onde é que nos íamos meter. E pronto, eu continuei lá, dia após dia, pronto. E fui indo, acho que foi tudo muito... As coisas foram acontecendo, naturalmente, não pensei muito. É claro que dizia, mas é difícil, vai ser difícil. E eu própria depois acabava por perceber isso, porque via lá as minhas colegas que eu tinha que as alcançar, ou seja, eu entrei e fui para o quinto ano, o que eles chamam quinto ano, e eu tinha que alcançar as miúdas do quinto ano. Ou seja, elas já tinham tido todos os outros de experiência e preparação corporal. Portanto, eu já aí percebi que ia ser complicado, mas lá fui. Também percebi que não era aquilo que eu gostava. E muitas vezes me apeteceu desistir e tal, mas pensei, não. Eu agora me timo nisto e eu, pelo menos, tenho que terminar o secundário com isto, que é para não voltar tudo atrás. Também. Porque se desistisse, tinha que voltar atrás. Então, fui em frente, consegui. E hoje, isso foi uma super mais-valia. Sim, vou por favor. Gosto de fast food. Não gosto de peixe cozido. Gosto do Futebol Clube do Porto. Um brinquedo que tenhas tido na tua infância, que te lembres dele, que gostasses muito dele e porquê? Olha, não é brinquedo, mas é uma almofada. E eu lembro-me que eu tinha uma almofada pequenina. A almofada estava tão velhota, tão velhota, tão velhota, que eu cismava que queria dormir com aquela. E eu, para qualquer lado que fosse, eu só queria dormir com aquela almofada. E a minha mãe não percebia. E a minha mãe dizia, Catarina, mas essa almofada está toda velhota. Essa almofada cheira à baba. Porquê? Porque a baba não. E ela ficou manchas, amarela. Já não sei mais o que fazer essa almofada. Aquilo não tinha quase nada. Não tinha recheio nenhum, quase. Aquilo estava tão estragado. Mas eu só dormia com aquilo. Não sei, entretanto, o que é que foi feito daquela almofada. Tiraram-te, de certeza. De certeza, mas já não me lembro. Mas sei que só gostava de dormir com aquela almofada. Gosto de dançar. Não gosto de misturar marcas. Tipo Nike e Adidas. Não gosto. Detesto. Qual foi a tua alcunha e porquê? A minha alcunha, eles sempre, a mim sempre me chamaram de Tita. Porquê? Sim, não tem nada a ver com o meu nome. Pois. Nadinha. Mas os meus pais começaram a me chamar de Tita. Não sei bem porquê. Eu acho que sei. Que a minha mãe já me disse. Porque o meu nome era muito Catarina. Muito Catarina. Muito comprido. Muito Catarina. Era muito comprido. Então, sempre que há um bebê, chamam Bruninho, Mariazinha, essas coisas. Catarininha não ficava bem. Então, começaram a me chamar de Tita. Toda a minha família me começou a me chamar de Tita. Quando nasceu a minha irmã, deixaram de me chamar de Tita, porque Tita e Rita é muito parecido. Pois é. Então, confundia e eles deixaram de me chamar na escola. Começaram a me chamar de Tita. Então, se vir algum colega meu dessa altura, da preparatória, do secundário, eu sou a Tita. E, se calhar, eles nem sequer se lembram que eu sou a Catarina. Só os meus colegas de turma, praticamente, porque eu fazia a chamada. Mas era sempre Tita, Tita, Tita e sou conhecida. Agora não, mas sempre fui. Tracinices que fazias com a tua irmã? Tracinices que fazia com a minha irmã? Eu não era, assim, muito traquina. Não? Nem as duas juntas? Não. As duas juntas. Não. Pegávamos-nos muito. É, porque nós tínhamos... A diferença de idades é muito grande. Como agora não se nota. Mas pronto. Não, mas era. É muito grande a diferença de idades. Então, houve aí uma altura, quando ela começou a entrar nos 10, 9, 10, que é... É um bocado a fase de chata de barba. Aí eu pegava-me imenso com ela e a minha mãe e o meu pai chateavam-se. Mas pronto. Acho que são coisas normais, de irmãos. Gosto de pessoas sinceras. Detesto pessoas histéricas. Detesto pessoas histéricas. Gosto de calor. Gosto muito de calor. Alguma música ou banda que tenhas gostado e que com isso te deixe envergonhada? Dizer, ah, eu gostei daquela música. Eu gostei daquela banda. Não. Não é gostei. Eu gostava da Spice Girls. Gostava dessas coisas. E isso não me deixa envergonhada. Porque ainda hoje utilizo e adoro e vibro com esse tipo de músicas. Mas o que me deixa... Não me deixei envergonhada, mas uma vez eu e a minha prima decidimos participar na altura. Havia chuva de estrelas. Sim. E a minha prima morava em paredes perto. Na aldeia Vá. E lá eles iam fazer um mini chuva de estrelas. E ela disse, ah, podias participar comigo, porque a minha prima é de mais da minha idade. Então nós fomos criadas juntas praticamente. E eu, está bem, vamos. E nós, pronto, então. Tu és a Yagatha e eu sou a Romana. E eu era a Romana. E ela era a Yagatha. Então eu fui. Claro, aquilo era playback, não é? Claro. Se me ouvissem cantar eu ganhava logo. Que era de uma Beyoncé ou de uma Shakira hoje em dia. Coitada, não é? Ticavam assim no bolso. Não, então ela... Eu era a Romana e fui representar o... Continua chamando-me assim, Bebé. Com uma roupa toda gira feita pela minha avó. E ela era a Yagatha. Já não me lembro qual era a música dela, mas também foi. Com uma roupa feita pela minha avó. Bem, aquilo foi pior que deprimente. Mas pronto. Não interessa. Não interessa. Fiz, 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 foi giro. Qual foi o momento mais embaraçoso da tua vida? Sem serias, assim, mais velhinhas. Mais embaraçoso? Sei lá. Não consigo dizer assim um momento embaraçoso, mas acho que quase toda a gente já passou por dizer adeus a alguém que não está a dizer adeus para ti. E depois tu... Ah! Ou pensas que é alguém e... Exato. Não é aquilo ali. Ou pensas que é alguém e vais e afinal não é. Pronto. Acho que esses são os momentos embaraçosos, mas acho que não tem assim... ou cair em fronte a toda a gente. Isto também já aconteceu com toda a gente. Mas não tenho assim nenhum... Não gosto de cebola, não gosto de me maquiar muito, gosto de vestidos de dança de salão, mas não gosto de piruzeiras. É mais importante dar ou receber no teu ponto de vista? É importante os dois, eu acho. É importante os dois, porque se tu não deres, à partida não vais receber. Deres duas uma, ou as pessoas que te estão a dar são umas grandes escovas. Ou então não vais receber muito. E também é importante saber receber, que é para te poderes dar com coração. Como é que imaginas a tua vida daqui a cinco anos? Daqui a cinco anos, sei lá... Não sei. Acho que eu não sou pessoa de fazer muitos planos daqui para a frente. Eu deixo um bocado a vida passar. Não, não me deixo assim. E a vida passa, não. Faço as coisas diariamente para que o amanhã aconteça bem e de uma forma natural. Mas agora não sou daquelas pessoas, ah, eu quero mesmo ser isto. Por exemplo, eu posso dizer que nunca pensei em trabalhar na DASTO. Eu nunca pensei em trabalhar em nada, basicamente. Eu fui, fui estudando, fui fazendo, eu cheguei ao décimo ano. A única decisão que eu tomei foi, eu quero ir para o ginasiano, fazer um ensino articulado. Depois, ok, escolhi humanidades porque eu não era assim grande coisa na matemática. Então, fugi um bocadinho mais para essa área, mas nunca fui uma criança de dizer, ah, eu quero ser médico, quero ser cabeleireiro, eu quero ser dançarino. Não, as coisas vão acontecendo. Gosto de Coca-Cola. Coca-Cola. Não gosto de bebidas com álcool. Não gosto de tabaco. A tua maior conquista. Minha maior conquista. Sei lá, se calhar aquilo que sou hoje. Não sei. A profissão que tenho. Se calhar. O que é que tens de mais forte? O que é que tenho de mais forte? Os músculos? Não. Não conta. Não, se calhar a personalidade. Tenho a personalidade um bocadinho forte. Quando gosto, gosto. Quando não gosto, não gosto. Pois. E isso é bem visível. Na minha cara, nas minhas atitudes, tudo. Quando gosto, gosto. Quando não gosto, não gosto. Exato. O que é que dizem as tuas altas? Ui. Não sei. Diz-me tu que estás a olhar para eles. Não, não. Se não é justo. O que é que dizem as minhas olhos? É agora que eu digo uma frase bonita, não é? É. Mas eu não tenho. Se calhar que gostava que o futuro me reservasse coisas boas e felizes. Tá bom. Tá bom. É uma frase bonita? Fica bonito. Fica bonito? Gostou-me muito? Não. Mas estou aqui com uma hora. Tchau. 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 Tchau.